Muito bem, a reportagem vai chegando, eu vou trazer informações do Botucatu e também da nossa região. Nós vimos aqui agora com um destaque que é relacionado a animais que estão sendo colocados para adoção. Eles foram já tratados e estavam na casa de uma pessoa, no imóvel, que não é o mais apropriado local. Por isso, após tratativas, decidiu-se pela adoção, ou seja, pessoas que estejam interessadas em adotar um animalzinho, nós estamos trazendo as imagens desses cães que estão aí à disposição para adoção. Então, tem o telefone de contato onde as pessoas podem ligar, mandar um WhatsApp, que a Amanda, que é responsável, vai responder a todas as pessoas que quiserem fazer essa adoção. Nós fomos solicitados através aqui do 14 News, do Estação Notícia, para que a gente possa trazer, então, esse pedido de ajuda. Você que queira adotar as fotos dos animais que estão aí e você poderá, com certeza, colaborar. É isso que a gente traz para todos vocês. Mas, tendo realmente o interesse, é só entrar em contato com o telefone mencionado 99158 8017. É só falar com a responsável e falar aí sobre esse caso que nós estamos trazendo aqui. Essa é a informação que tínhamos nas ruas. Um abraço a todos. Até mais. É isso. Obrigado.